Mais uma vez, bom dia crianças, juventude, todo o povo geral. Estamos, graças a Deus, inaugurando o quarto, como falou Raquel, a 4ª Unidade Basta de Saúde de Xóxó. E aqui, a sede, graças a Deus, nosso eterno prefeito Humberto pleiteou, juntamente com Raquel, pleitearam esse prédio, o prédio primeiramente, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu um prédio próprio, bonito, moderno, como vocês vão conhecer, que vai favorecer, beneficiar toda a comunidade de Xóxó. E assim, agradeço a Humberto, em coração, e a Raquel por ter dado esse presente a nós, Xóxóense. E assim, por que a gente escolheu o nome da Nelidu? A pessoa avisa, avisa de vocês. Foi o seguinte, a gente conversando, eu e o Zé do Patrocínio, em 2011, a gente conversando sobre Xóxó, que ele é uma história, sabe a história do Xóxó. É um baú. É um baú, é, sabe a história total do Xóxó. E a gente conversando sobre as pessoas, todas as pessoas que fizeram o Xóxó para si. A gente se desenvolveu, a gente foi conversando, falando da avó dele, que foi a primeira mulher que fez sal, que fazia sal. Não tinha nem sal, Xóxó, ele me contando o que ela fazia. E ele foi falando dos políticos, das pessoas, do Pacheco, dos prefeitos, aí fomos, aí chegamos a todo mundo. E aí ele falou de Dona Lidu. Isso aí a gente estava vendo a questão de ruas, o nome de ruas, que aqui as casas populares ainda não têm o nome de ruas. Então a gente estava vendo isso aí. Aí ele foi e me disse, a gente conversando, aí ele disse, Dona Lidu, aí falou da história bonita dela. Vocês sabem da história da Dona Lidu? A Dona Lidu, ela foi uma médica, médica prática. Naquele tempo não tinha médico. Hoje está difícil, imagina naquele tempo. E aí ela fazia os serviços de médico. Ela fazia parto, era parteira. Trouxe muitas vidas, ajudou muitas vidas a vir ao mundo. Fazia suturas, tirava balas, essas coisas, tudo ela fazia. E já estava, quem caia aqui no seu barroqueio, ela fazia lá os atendimentos, né? Já estava, não sei lá como é que ela fazia, mas não era jeito, mas fazia lá, né? Com tábua, com não sei o quê, com pano, que hoje é faixa. Mas aí, assim, aí eu pensei, também o Raquel, o Ivone, o Raquel e o Humberto, a gente conversando, aí eu disse, a gente vinha botar o nome de Dona Lidu, para homenagear essa mulher que tem uma história bonita em Jerrochó. Quantas vidas ela não ajudou a vir ao mundo, né? Quantas mulheres ela não ajudou a ter seus filhos, né? Então, assim, aí fomos pensando, madurecendo a ideia, vamos botar a Dona Lidu mesmo. O nome dela é Dona Lidu Gera. Gomes Leonel. Gomes Leonel. Mas aí a gente pensou e colocaram Dona Lidu, como está lá o nome, porque é uma coisa mais carinhosa. E era como ela era conhecida. Então, se eu mando a Lidu, caramba, que na hora que a Casumel estava perreada para Paris, chama a Dona Lidu, é a Dona Lidu. Então, assim, a gente não teve poucos aqui que tiveram o prazer de conhecer essa mulher guerreira, uma mulher de fibra, forte, corajosa, porque não é fácil, não. Imagine, né, Dona Sérgio, ajudar uma mulher a parir. Eu sei que eu nunca... Eu já assisti um parto e já fiquei agoniada uma vez. Imagine uma mulher só na prática, né? E Deus, primeiramente, que estava também abençoando ela, fazendo ela acertar. Deus operava nela. Então, ela fazia a sua danada com certeza que o Espírito Santo comandava e ela conseguia fazer os partos e de sucesso. Porque, assim, nunca é sobre sucesso, né? Então, assim, por isso que a gente colocou. Aí a pessoa disse, por quê? Quem é a Dona Lidu? Assim, querendo criticar quem é a Dona Lidu. Aí eu disse, a Dona Lidu era uma mulher, foi uma mulher muito importante para a Chorra Show. Assim como o Doroteu Pacheco, na época, que lutou para emancipar a Chorra Show, ela também teve a sua importância na nossa comunidade. Porque antes de Chorra Show ser emancipado, ela já fazia esses trabalhos. Ela já salvava vidas. Quantas pessoas ela nos socorreu na madrugada, chamava ela a hora que quisesse, né? Então, assim, por isso que a gente, né, Alberto, pensou em homenagear essa pessoa e ficamos, assim, muito felizes, muito felizes mesmo. Porque eu sei que ela vai nos abençoar, mas ainda com essa unidade básica. Não vai deixar falta médico. Com fé em Deus, ela vai estar se cooperando lá onde ela está, na glória de Deus. E é outra coisa, como eu estou dizendo aqui, que ela falou, a bisnetinha dela falou, era de graça, ela não cobrava nada. Ela fazia aquilo por amor, por dedicação. É coisa de Jesus meu, coisa de Deus, coisa de cristão. Então, a família de Dona Lidu, gostaria que venha todos aqui para frente. A família de todos, Dona Lidu, venha aqui para frente para a gente... Para a gente... Para a gente registrar aqui a presença de vocês que estão representando a família. E sinto-os assim... Nós estamos, assim, muito felizes, viu? Muito felizes mesmo com... Porque foi o nome que ela... Tenho certeza que ela vai continuar abençoando. Muitas pessoas entenderam, compreenderam o nome. Disseram, eita, parabéns. Foi um nome, assim, muito bem homenageado, muito bem pensado. E, assim, independente... Assim, não tem nada a ver com questões políticas. Bota só o nome de pessoas, né? Políticas. Não, vamos botar o nome dela, porque, assim, tem tudo a ver, Dona Lidu, com a Unidade Básica de Saúde, com o PSF. Como ela cuidava das famílias, com amor, com dedicação, com zelo, com corrente de Deus, de coração aberto, a gente também, de coração aberto, escolheu aqui o nome dela para homenagear. E nada mais justo do que essa Dona Lidu, que depois a gente quer também uma foto dela para colocar aqui. Ah, já tem a foto? Ah, você providenciou. Ah, sim, quer dizer? Tem que ter uma foto da... Que ela vai ser nossa patronesse, né? E ela vai nos abençoar. Então, assim, a vocês, que são filhos... Sangue dela, né? Que Deus também... Que ela nos... Lá no... Junto do Pai Eterno, que ela também proteja nós todos. Permanente a vocês, que faça parte da família. E aqui, eu queria ser uma salva de palmas por ela e por essa família. E dizer a vocês, que é um consentimento mesmo de amor que a gente colocou o nome dela. E que ela nos abençoe, que nos proteja, todos nós. A Raquel, que é uma luta constante para dar uma saúde digna, né? Uma saúde com mais qualidade. O torcedor está aqui presente também, que é um médico muito competente. Quer dizer, aviso a vocês. Toda a equipe do PSF também gostaria de ficar aqui presente. A equipe do PSF. Pra você também dar aqui uma salva de palmas à equipe. A enfermeira, os técnicos do PSF. Aqui presente. Estão aqui, estão aqui nos bastidores, que a gente vai cortar agora o laço. E dizer a vocês que é muito importante. Assim como Dona Lidu fazia esse trabalho com tanto amor, com tanto carinho e dedicação. A gente também está aqui entregando. Vem, Alberto, por favor. Que você foi o metã dessa obra. A gente está só dando continuidade a esse trabalho. Mas esse baixinho aqui foi lá que loutou, que trouxe, com garra. Porque não é fácil não conseguir as coisas. O Brasil todo quer uma unidade dessa. E aí, graças a Deus, ele conseguiu trazer. A Raquel também, pela dedicação que ela trouxe. E eu quero dizer assim à equipe, vocês lindas, lindas, que continuem assim, fazendo esse trabalho com carinho, com amor, com carinho, com amor, com dedicação e com respeito às pessoas. Porque saúde, assim como a água, saúde também é vida, né? A gente tem que cuidar dos nossos doentes que chegam aqui, que chegam estressados, que já chegam debilitados, que chegam... Por que a gente fica nervoso quando vê um pai, uma mãe, um irmão, um filho doente, né? Você fica nervoso, diz coisas. Eu sei que vocês vão ouvir muitas coisas das pessoas, né? Porque, infelizmente, quando a pessoa vem para a unidade de saúde ou um hospital, já vem assim mesmo, querendo socorro, querendo que você faça milagre, obra em milagre. Mas continue assim, perseverante, na fé e cuidando das nossas pessoas que chegam aqui doentes, com carinho e com amor. Nosso eterno presidente Lula disse, né, na campanha dele em 2010, 2006, né? 2006, aí ele disse que ele passou por esse momento, que ele não foi bem tratado na Unidade de Saúde em São Paulo, aí ele disse que as pessoas, e até os seus olhos de lá, né? Foi, por isso que ele passou, né, por essa coisa. Aí ele disse que você precisa de uma atenção, realmente. Então, você chega lá, você chega nervoso, você chega ansioso, você quer curar, você quer realmente que a pessoa lá, obra em milagre. Então, eu digo as palavras dele. Trate os doentes, as pessoas que procuram a unidade, que ninguém vem para passear na Unidade de Saúde, né? Quem anda na Unidade de Saúde? Só anda quem está precisando de um médico, está precisando de uns cuidados, da enfermeira, né, do técnico. Então, assim, trate com amor, com carinho, com respeito, essas pessoas que chegam, porque elas já chegam debilitadas, elas já chegam fragilizadas na dor. É só isso que eu peço a vocês, que continuem, que eu nunca vi queixa de vocês, mas assim, é uma forma de dizer, porque eu gosto de dizer, dizer a vocês, né, que continuaram assim esse trabalho que vocês fazem, de humildade, de amor, de carinho, né, que vocês se dedicam. E a todos vocês, muito obrigada por participar, e vamos agora entregar a Unidade, vou fazer uma palavrinha, a Unidade Básica de Saúde, de Chorochó, que a gente entrega com todo carinho, com todo amor, e a gente vai, deixa eu mesmo chamar as crianças que...